Bom dia pessoal, finalizando aqui mais um procedimento no bloco cirúrgico. Hoje nós tivemos a retirada de uma lesão pré-cancerígena. Caso da paciente em questão, né? Uma paciente de 40 anos que já tem quatro filhos, o esposo é vasectomizado e aí ela tava fazendo exames de rotina sem sentir nada. E na prevenção veio um ASC-H, né? Que é uma lesão sugestiva de alto grau no canal endocervical. Vamos demonstrar aqui pra vocês através de um esboço de um desenho. Aqui é o colo do útero, né? E aí foi feita a coleta do preventivo, que é a prevenção do colo do útero. Ela tem o intuito da a gente conseguir identificar lesões pré-cancerígenas que são completamente passíveis de tratamento para que não vire um câncer, né? Então a gente trata uma lesão que tem um potencial de virar câncer. Então ela fez a prevenção e veio um ASC-H, né? E aí a gente pegou e fez a colposcopia. Na colposcopia é utilizado o colposcópio, que é o aparelhozinho. Vou até mostrar pra vocês, trago já já aqui pra mostrar pra vocês o colposcópio. A gente olha com lentes de aumento o colo uterino e joga ácidos, o ácido acético e o lugol, pra poder identificar a lesão. Quando a gente jogava o ácido, a gente conseguia identificar uma lesão nessa porçãozinha do colo. Aqui no meio é o canal endocervical, o canal do colo do útero. É por onde passam os espermatozoides, é por onde sai a menstruação e é por onde sai o bebê. Então ela tinha uma lesãozinha nessa área. E aí essa lesão dela era uma lesão que aprofundava, que entrava dentro do colo. E foi por isso que veio um ASC-H, porque falava a favor de uma lesão que estava no tecido, no epitélio glandular dela. E aí a gente biopsiou, né? Retirou um pedacinho dessa lesão e encaminhou pra análise. No encaminhamento veio um NIC3, né? Existem classificações dessas lesões. Tem o NIC1, que é uma lesão sugestiva de baixo grau. O NIC2, que é uma lesão sugestiva de alto grau. E o NIC3, que também é sugestivo de alto grau. A quarta fase já é o câncer, certo? Então, sempre que a gente faz a prevenção, sempre que a gente faz esses exames, o nosso intuito é a gente conseguir identificar a lesão até o NIC3, que aí a gente consegue fazer o tratamento e obter a cura da paciente, né? A gente não vai eliminar o vírus que causa a lesão, que é o vírus do HPV, mas a gente consegue eliminar a lesão. E aí o vírus do HPV a gente consegue eliminar através de melhora da imunidade. E muitas vezes, quando a gente faz o procedimento, a gente consegue também eliminar o vírus. E aí, nesse caso dessa paciente, quando a gente recebeu o resultado do anatoma patológico que veio, o NIC3, foi indicado o CAF, o CAF do colo uterino, né? O que que é o CAF? É que a gente tira toda essa porção do colo. Então, vou desenhar aqui pra vocês. O que que foi retirado? A gente retirou toda essa porçãozinha do colo uterino. Então, retirou tudo isso e aprofundou também o canal endosservical pra poder tirar o máximo de lesão e ter margens livres. Aqui, ó, é a peçazinha do CAF. Ui! Pronto. Ó, vocês conseguem ver? Esse daqui é o colo do útero, né? Então, foi retirado a lesão. Aqui, ó, o colo. E aqui foi a extensão que foi aprofundada, né? Conseguem compreender direitinho? Então, nessa daqui, eu vou encaminhar pra análise, né? Eu vou caminhar pra análise. E aí, a partir dessa análise, vamos ver se é só o NIC3 ou se tem algo a mais. Se vier, por acaso, que tem uma lesão de câncer invasivo, né? Um carcinoma invasivo, aí essa paciente, ela vai precisar fazer uma estereotomia, né? Que é retirar o útero, retirar as trompas, retirar os ovários. Porém, na grande maioria das vezes, a gente consegue retirar toda a lesão. E na grande maioria das vezes, é só mesmo o NIC3, né? Ou então, até mesmo uma lesão in situ, que é uma lesão que tá restrita lá na célula. Ela não é invasiva. E a paciente fica curada, curada completamente da lesão. Aí, nesse caso, a gente precisa manter o acompanhamento, né? Porque uma vez que a gente não consegue eliminar o vírus, existe o risco da paciente ter uma recidiva de uma lesão, né? E aí, nesses casos, a gente precisa ficar acompanhando de seis em seis meses durante até dois anos. Se dentro desses dois anos não aparecer mais nenhuma lesão, ótimo, a paciente está curada. Então, aí, ela entra no rastreio anual da população geral, de todas as mulheres, né? Toda mulher, a partir do momento que inicia a vida sexual, ela precisa fazer prevenções anuais. A doutora, eu me casei e aí tive minha primeira relação sexual e no dia seguinte, meu marido morreu e já tem dez anos, vinte anos da minha vida que eu não tenho um homem mais nenhum na minha vida. Foi a única vez que eu tive relação. Precisa fazer prevenção anual. Precisa. Por quê? Talvez naquela única relação da mulher existe, de repente, a possibilidade do parceiro estar contaminado com o vírus e ter transmitido pra ela e, ao longo desses anos, essa lesão vir se manifestando. A manifestação dessa lesão não é rápida, né? Ela vai lentamente. Então, ela começa uma lesãozinha pequena e aí vai pra um NIC1, depois vai pra um NIC2, depois pra um NIC3, até virar o câncer mesmo. Então, a gente consegue evidenciar essas lesões antes mesmo dela virar um câncer e conseguir tratar completamente. Ah, doutora, quando eu era jovem, eu me perdi com um rapaz, mas depois eu não tive mais nenhuma relação. Uma relação precisa fazer prevenção. Se você teve uma única relação sexual na vida, você precisa fazer prevenção. Doutora, eu sou homossexual e aí eu nunca tive relação nenhuma com homem, né? Eu tenho uma parceira, mas a gente utiliza objetos sexuais, né? Então, é, masturbador, objetos e aí esses objetos, eles são compartilhados. Precisa fazer prevenção, né? Porque, de repente, sua parceira já teve uma relação com alguém que aí tinha o vírus e pode ocorrer o compartilhamento desse vírus através desses objetos sexuais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Funciona mais como um alerta pra vocês. Quero desejar um domingo abençoado, abençoado, né? Tem muita gente que tá passando por muita dificuldade. Se você tá passando por alguma dificuldade, olha, as dificuldades, por exemplo, você recebe um diagnóstico desse, né? E fica tensa, nervosa. Fique calma, vá atrás do tratamento, né? Esse tratamento, ele é passível de cura, né? Você não está com câncer quando a gente identifica essas lesões, né? Então, a gente tem que identificar a lesão antes dela virar um câncer. Porque aí, quando vira um câncer, aí sim a gente precisa de um tratamento mais agressivo, né? E aí, de repente, quimioterapia, radioterapia. Então, a gente não quer chegar nisso. Queremos tratar de uma forma simples, com um procedimento simples. Sim, inclusive, gente, eu estou num bloco cirúrgico pra fazer esse procedimento porque foi a opção da paciente. Foi ela que escolheu vir pra um bloco cirúrgico pra poder ser sedada, pra fazer o procedimento de uma forma mais confortável. Porém, esse procedimento, ele pode ser realizado em ambiente de consultório mesmo, dentro do consultório. É um procedimento rápido, prático, né? Então, assim, tem risco de sangramento? Tem. Mas aí, é tudo que a gente consegue controlar, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um bom domingo a todos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.